Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 26 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Anderson da iPlus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz e Dionísio Júnior. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que anunciou um serviço premium deles, chamado Airbnb Plus. Essa é uma categoria de aluguéis voltada para quem está atrás de uma casa de alto padrão, seja pela arquitetura, pela região, então pela qualidade do serviço oferecido, e todos os imóveis foram inspecionados pelo Airbnb para garantir que eles se enquadram nessa categoria. Além disso, o Airbnb também apresentou uma espécie de evolução do Airbnb Experiences, que é feito, né, para o pessoal viver lá a cidade onde está hospedado, e essa espécie de evolução se chama Beyond Airbnb. A ideia aqui é oferecer essa estadia como uma parte só de toda a experiência customizada da viagem, mais ou menos como se o Airbnb se tornasse a agência de viagens de quem está se hospedando. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Dropbox finalmente entrou com um pedido para abrir as ações na Bolsa. Nesse pedido, o Dropbox diz que espera levantar 500 milhões de dólares, e diz que eles têm hoje também 500 milhões de assinantes. O documento, que está aqui na descrição, caso você queira ler, diz que só no ano passado eles tiveram um faturamento de um pouquinho mais de 1 bilhão de dólares, ou seja, aumento de 31% ano sobre ano, mas ficaram com prejuízo de 111 milhões, que foi melhor que o de 210 milhões de 2016. E já que o assunto é grana, deixa eu comentar uma notícia que pegou bem mal para a Snap na sexta-feira. Quem acompanha as notícias sobre o Snapchat sabe que já faz um tempo, né, que eles estão meio estagnados, as ações despencaram semana passada lá, porque uma celebridade falou mal da empresa, mas parece que nada disso impediu o CEO do Snapchat de encher os bolsos no ano passado. Isso porque pintou um documento falando que o Evan Spiegel, né, que é o CEO da empresa, recebeu um salário total de 628 milhões de dólares no ano passado, o que é o terceiro maior salário anual até hoje para um CEO e o maior salário registrado em 10 anos. Isso fez o Evan Spiegel ser bastante criticado, porque o argumento aqui é que ele não tem lá muita motivação para melhorar o aplicativo se ele está ficando rico de qualquer jeito. E ainda sobre empresas em crise, vamos falar sobre a Rovio, que é a dona do Angry Birds e que anunciou que o faturamento anual dela vai ficar bem abaixo do que se imaginava. A expectativa é que ela reportaria quase 340 milhões de euros, mas ela falou que o faturamento vai ficar lá entre 260 e 300 milhões, o que foi suficiente para fazer as ações dela caírem em mais de 50% no fim da semana passada. Enquanto isso, no mundo da segurança digital, o gerenciador de senhas One Password, que eu uso, inclusive, e recomendo bastante, anunciou um recurso importante no final da semana passada. Eles fizeram um acordo com o recém-lançado serviço Pound Passwords, que cataloga listas de senhas vazadas, e por isso agora o One Password vai conseguir checar se os clientes usam lá alguma senha que já foi comprometida. Por enquanto, esse recurso só funciona lá na plataforma web do One Password, porque eles queriam lançar o recurso o mais rápido possível, e por isso logo logo ele também vai pintar nos aplicativos da empresa. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que se envolveu em mais uma polêmica no final da semana passada. Dessa vez, o problema foi que eles participaram de uma conferência política nos Estados Unidos e levaram lá na feira um stand de demonstração da Oculus, que é aquela plataforma imersiva que a empresa comprou faz uns anos. O problema é que esse pacote de demonstração do Oculus incluía o jogo Bullet Train, que o jogador tem que ficar atirando lá em umas pessoas numa estação de trem, e isso foi visto como inapropriado, né, por conta dessa discussão aí sobre o uso de armas que tá rolando nos Estados Unidos depois do tiroteio que matou quase 20 jovens na Flórida. A coisa toda fez o Facebook ser bastante criticado, né, obrigando a rede a remover o jogo Bullet Train da demonstração, e pouco tempo depois o brasileiro Hugo Barra, que é o líder da iniciativa imersiva lá do Facebook, pediu desculpas, reconhecendo que era melhor eles não terem deixado esse game disponível pro pessoal jogar, pra começo de conversa. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Conselho Monetário Nacional passou a permitir que o pessoal transfira o salário de uma conta salário pra contas digitais, tipo a do Nubank, o do Paypal. Além disso, agora o pessoal vai poder pedir essa portabilidade, né, pra conta de destino, ao invés de ter que pedir lá pro banco que é o dono da conta salário, o que deve agilizar bastante, né, facilitar também o processo como um todo. Caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que fez uma série de anúncios sobre o Google Assistente no final da semana passada. Um deles foi o lançamento oficial, aliás, finalmente, né, o lançamento oficial do recurso de rotinas, que faz o assistente cumprir diversas tarefas pré-cadastradas de uma vez só. Na prática, isso é bem útil, especialmente pra quem tem muitos objetos conectados em casa, né, já que dá pra cadastrar lá um boa noite, por exemplo, e o assistente já desliga as luzes, tranca a porta, liga o alarme, coisa desse tipo. Já um outro recurso que vai chegar é o suporte multilingue, ou seja, o reconhecimento de mais de um idioma ao mesmo tempo, sem que a pessoa tenha que ir lá, ficar trocando o idioma nas configurações do assistente. Nesse primeiro momento, o suporte só vai funcionar entre o inglês, o francês e o alemão, mas pelo menos já é alguma coisa. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que a Alcatel tá anunciando o primeiro telefone com o Android Go, que é aquela versão simplificada do Android normal, que é voltada lá pra telefone slow-end. O nome do aparelho é Alcatel 1X, e as specs dele, né, claro, são bem básicas, com 1 giga de RAM, processador MediaTek e 16 giga de espaço. A grande novidade aqui é que ele marca a chegada mesmo, né, do Android Go ao mercado, e o lance agora é esperar pra mais fabricantes lançarem aparelhos assim, de preferência aqui no Brasil. Bom, e agora o assunto é a Apple e dois vazamentos que apareceram no fim de semana. Por coincidência, né, lançamento do telefone da Samsung vazou coisa da Apple. O primeiro vazamento foi uma foto que veio da China, que mostrou um painel que dizem que é de uma espécie de iPhone X Plus, e ele tem lá 6 polegadas e meia com recorte do Face ID na parte de cima, né, se isso é verdade ou não, só o tempo vai dizer. Já o segundo rumor vem do analista Ming-Chi Kuo, que é lá, da KDI Securities, que tá com um acerto bom ultimamente. Dessa vez ele falou que além dos AirPods 2, a Apple também deve lançar um fone de ouvido grandão, né, desses que cobrem as orelhas, e ele seria Bluetooth com os mesmos recursos de conectividade dos AirPods. O Ming-Chi Kuo falou que a ideia da Apple é lançar esses fones ainda nesse ano, mas não falou nada sobre preços. Bom, e por último eu vou falar sobre a Samsung que anunciou ontem lá em Barcelona o Galaxy Galaxy S9 e S9 Plus. O S9 tem 4 GB de RAM, tela de 5,8 polegadas e bateria de 3.000 mAh, enquanto o S9 Plus tem 6 GB de RAM, tela de 6,2 polegadas e bateria de 3.500 mAh. A tela dos dois é Quad HD Plus Super AMOLED, eles rodam Android Oreo, tem Bluetooth 5.0 e até 256 GB de espaço expansível lá, com cartão micro SD de até 400 GB. Além disso, eles também contam com sistema de carregamento rápido e processador Snapdragon 845, inclusive dos modelos que vêm aqui pro Brasil. Do ponto de vista de design, eles não mudaram muito, exceto pela parte de trás, né, o leitor da impressão digital agora tá um pouquinho abaixo da câmera ao invés de ficar do lado e ficar borrando a câmera com o dedo cada vez que a pessoa vai tentar desbloquear o telefone. Aliás, falando da câmera, é aqui que tá a maior parte da lista de novidades da linha, a começar pelo S9 Plus, que tem mesmo um sistema duplo de câmeras na parte de trás com 12 megapixels cada, sendo uma telephoto e a outra grande angular. Já um outro rumor que foi confirmado foi o da câmera com abertura variável, né, entre 2.4 e 1.5, o que na prática vai gerar umas fotos mais bacanas, inclusive em situações de pouca luminosidade. Ainda sobre a câmera, ela também faz vídeos em super câmera lenta com 960 quadros por segundo. Enquanto isso, na parte da frente, né, a Samsung trouxe lá um sistema de reconhecimento facial integrado a um recurso novo chamado AR Emoji, que transforma o rosto do usuário numa versão 3D aplicada num personagem, com direito a corpo e tudo. O usuário consegue até salvar a animação em GIF pra compartilhar com facilidade por aí, o que é o jeito certo de se fazer, né, espero que a Apple esteja tomando nota. No geral, pra esses aparelhos, a Samsung vai investir bastante em recursos tipo o Samsung Knox, né, que é voltado pra segurança, e no acessório Samsung DexPad, que deixa a pessoa encaixar lá o celular pra usar acoplado ao monitor como se fosse um PC. Aliás, um dos recursos do DexPad é que ele deixa a pessoa usar o celular como se ele fosse lá um trackpad do computador, que é uma ideia bem bacana e bem útil. Agora, voltando aqui a falar sobre segurança, a Samsung falou que o reconhecimento facial do S9 e S9 Plus é bem melhor do que a da linha S8, que é uma ótima notícia, já que do S8 era meio fraquinho mesmo. Os aparelhos têm a resposta da Samsung pro Face ID e usam lá o reconhecimento de íris junto com o reconhecimento facial pra poder validar a sessão e liberar o acesso ao usuário. A pré-venda lá fora começa é dia 2 de março e o lançamento também lá fora, né, tá marcado pro dia 16 de março e os preços começam a 720 dólares pro S9 e 840 pro S9 Plus. Já quando o assunto é Brasil, a Samsung falou que não sabe dizer ainda, né, nem quando e nem por quanto eles vão chegar por aqui. Agora, como eu vinha comentando, né, o Loop Infinito esteve no evento de lançamento e pôde mexer nos aparelhos, então caso você queira ver aí as novidades em ação, é só você dar uma passada lá no canal, o link tá aqui na descrição. E, claro, né, o Loop Infinito vai continuar lá em Barcelona nos próximos dias, trazendo aí as novidades da Mobile World Congress, então se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. É isso aí, galera, o Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Grandão, né, desses que cobrem... Tá difícil, hein? Eu perdi a 16 de março... Marcio? Eu falei duas vezes, né?